Olá amigos, então está tudo bem disposto ou não? Continuamos aqui com os nossos direitos, bem-vindos a mais um direto, aqui do vosso amigo Lajinha. Eu estou na Suíça, estou na zona de Zurique e estas leisinhas que vocês conseguem ver aqui atrás é mesmo o aeroporto de Zurique, ou seja, estamos aqui numa parte mais alta onde se consegue ver os aviões a passar, é um sítio muito bonito, o pessoal gosta muito de vir aqui e passar o seu tempo a ver os aviões a passar. E então, lá vem um avião, não sei se vocês vão conseguir ver, olá, lá está, o carro do Freezer, é um bocado do país, muito bonito. É isto, é isto, e é assim que os aviões nos levam para todo lado como se fôssemos uns passarinhos. Como os nossos imigrantes que estão aí pelo mundo fora, já sabem que eu tenho um carinho muito especial por todos os imigrantes que estão longe, inclusivamente eu esta semana também vou estar fora de Portugal, também já estou com muitas saudades e imagino vocês que passam meses e meses e meses sem ver a família, sem ver o nosso país. Aqui são quase 5 da tarde e como me veem já está assim a cair a noite e no nosso Portugal anoitece sempre um bocadinho mais tarde e a temperatura também é mais agradável. Por isso vamos lá então dedicar uma música a toda a gente que está longe e a toda a gente que tem saudades. Vamos lá! Em qualquer lugar do mundo, canto bem profundo, temos lá um português. Português de coração, orgulho de uma noção e não te esqueces que deixo lá. Vamos lá! Vamos lá! Canta, canta, passarinho, vai cantar para o imigrante. Como tu deixaste o ninho, deixo ele o seu cantinho e o choro à distância. Canta, 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 passarinho, leve-lhe uma alegria. Desde que se foi embora, quando está sozinho e chora, pensando em voltar um dia. Canta, 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 passarinho, adecible, leve-me um sonho na alcibeira, na mão uma bandeira. Um brilho, um olhar Honeste e trabalhador Todos te vão dar valor Lá longe vais trifar Chega a casa já cansado Na sua cama deitado A saudade aperta mais Recordamos que mais ama O frio não apaga a chama Chora a falta dos seus pais Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como não deixaste o ninho Deixou ele o seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinho chora Pensando em voltar um dia Canta, canta, passarinho Esta música que também Vocês já sabem que é do nosso amigo Álvaro Fabião Ele que também mora cá na Suíça Ainda ontem à noite tivemos a trocar Em umas mensagens Ao que parece Ele anda a fazer umas mudanças E estava-me a convidar para ir fazer umas mudanças E eu disse Se tu quiseres eu vou lá mudar os móveis Não há problema Um grande abraço para o Álvaro Fabião E que ele continua sempre a fazer músicas Aqui para as músicas de baile Como nós E para os cantores Ele que escreve músicas lindíssimas E agora E agora vem lá outro avião Vamos lá ver Vamos lá ver Bem, enquanto o avião vem e não vem Para os Açores é a SATA Não é a TAP A TAP também voa para São Miguel Mas para a ira do Feal é a SATA Vamos lá Isto parece um avião militar É assim mais para o pequenito Se estivéssemos em Lisboa Eu dizia que era a Madonna Mas aqui em Zurique Certamente será outra personalidade qualquer Também como os aviões Já que falei nisto De levar para longe De levar mais longe É isso Também como os aviões Eu também gosto sempre De levar o nome da minha terra Da minha pequena aldeia Um pouquinho mais longe Então vamos lá Até a Valsinha de Valdezégua Já toda a gente conhece É só mesmo dançar E bater umas palminhas Porque isto está aqui Frio Vamos lá De levar mais longe 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 Dun COM Ora então pessoal De levar mais longe É isso É isso É isso É isso Mais uma musiquinha Pode ser mais uma Como está assim um bocadinho frio Sempre dá para aquecer os dedos Acho que aqui deve-se estar mais ouvintes 1 grau 2 graus Mais ou menos não sei bem, mas o pessoal daqui não tem medo do frio, pá, então vamos lá. Alentejano, quem é alentejano tem que cantar esta, vamos lá. Alentejano, quem é alentejano tem que cantar, é tudo dado à solidão, traz a alma na garganta, e o sonho no coração, eu ouvi um terceirinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantinhas, à porta da sua amada, por ouvir cantar-te um belo, a sua amada chorou, às quatro da madrugada, um passarinho cantou. Eu ouvi um passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantinhas, à porta da sua amada, por ouvir cantar-te um belo, a sua amada chorou, às quatro da madrugada, um passarinho cantou. Só um bocadinho, só um bocadinho aqui para animar a malta. Então estava-me aí a pedir, bacana verde, mas eu vou antes ouvir, pode ser? Pode ser antes de ouvir-a? Então agora vamos de Alentejano até ao norte do país e vamos ouvir-a! Alentejano até ao norte do país e vamos ouvir-a! Alentejano até ao norte do país e vamos ouvir-a! Alentejano até ao norte do país e vamos ouvir-a! Alentejano até ao norte do país e vamos ouvir-a! Alentejano até ao norte do país e vamos ouvir-a! Alentejano até ao norte do país e vamos ouvir-a! Alentejano até ao norte do país e até amanhã! Podem fazer os vossos pedidos que amanhã fazemos aqui um género de pedidos, pode ser? Então olha, vamos lá ver se eu vou apanhar este avião que agora vai passar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Espero que seja um tapo! Não, é um suíço, é um suíço sério! Também é bom, também é bom! Então olha, vou apanhar o avião! Tchau! 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 Tchau!